Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para resgatar o saldo de cashback no MERS. Você pode fazer o resgate e pegar o saldo depois que ele se converter em dinheiro, você pode estar fazendo o PIX para uma outra conta, para outro banco, enfim. Aí, como que você faz para resgatar o saldo de cashback no MERS, para transformar em dinheiro? Bom, lembrar que esse vídeo aqui é de 2023 e o aplicativo do MERS passou por algumas atualizações, por isso que eu estou trazendo esse vídeo novo aqui. Então, para você fazer o resgate do seu cashback no MERS, você vai abrir aí o app do MERS, acessar a sua conta, deixa eu abrir o aplicativo do MERS aqui, vamos lá. Ok, eu abri aqui o app do MERS, aí está aqui a página inicial do aplicativo. E aqui na página inicial do aplicativo, para você conferir primeiro o seu saldo de cashback, você vai selecionar aqui a opção conta, clica aqui em conta, aí você tem que ver se você tem saldo de cashback aí, ou se esse saldo está confirmado. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um saldo de cashback já confirmado de R$20,93 e um saldo pendente. Esse não tem como resgatar, esse tem que ser confirmado, esse saldo pendente aqui, no caso, o meu é de R$281,99. E para resgatar esse de R$20,93, só esse que é possível, porque é um saldo de cashback já confirmado, eu vou selecionar a opção aqui, resgatar, e detalhe, tem que ser acima de R$20,00, senão não é possível fazer o resgate. Você tem que ter um saldo confirmado de pelo menos R$20,00 para você resgatar e depois poder fazer o seu Pix. Abriu essa página aqui, né? Aí tem a opção aqui, ó, receber em reais ou receber em bitcoins. Aí no caso aí você vai selecionar. Eu creio que quase ninguém vai querer receber aí em criptomoeda. Mas se for o caso aí você seleciona receber em bitcoins. No meu caso aqui, receber em reais, eu vou clicar aqui, ó, receber em reais, vai abrir essa página aqui, né? Nessa página aqui eu vou selecionar aqui embaixo, ó, transferir, confirmar transferência. Vou selecionar aqui confirmar. E deu certo aí, ó, cashback já está na sua conta Melius. Aí eu vou fechar a página aqui, eu vou clicar aqui nesse X e já aparece lá, tá vendo, ó, saldo da conta R$20,93. E daqui você pode fazer um Pix para outro banco. A conta sua aí de outro banco você já pode fazer o Pix aí. Se você tiver dúvida de como fazer Pix, deixa nos comentários aí. Então é só fazer isso aí que você joga o saldo de cashback para a sua conta principal. É a única forma de você fazer o Pix. Então é só assim para resgatar o saldo de cashback confirmado aqui no Melius. Então é só essa dica por enquanto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui.